Foi assim que os colaboradores da InterTV Kabugi comemoraram o período mais festivo do ano no Nordeste. É a Festa Junina. A paixão pelo forró começa desde cedo. A estrela da festa, a sanfona, ganhou mais brilho ainda quando foi acompanhada pelas vozes dos jornalistas. Muitos convidados seguiram as orientações do convite. Traje, caipira completo. E teve gente que caprichou. Olha o Chico Bento aí. Nas apresentações, a cultura nordestina encenada pelo boi de reis. Festa de São João tem que ter quadrilha. E quadrilha tem que ter casamento matuto, o que mais parece uma missão impossível. Ele moliu! As testemunhas do casamento não têm boas referências do noivo, não. Seu moço, ele tinha, olha, me embuchado. E eu fiquei sabendo que ainda por cima é gay. Ele gosta de boicinho. Não? Não. Ele empregou aqui a minha irmã. Foi, seu padre. E empregou ela. E roubou minha namorada ainda, viu? Esse povo tá querendo me difamar. Meu nome do Pai, defende o santo. Eu te considero mais melhor. E vamos pra quadrilha. E como bons nordestinos, todos entram rápido no compasso da quadrilha. Vem, vem, vem!